Bom molecada, antes de começar o vídeo, quero indicar um aplicativo pra você acompanhar o seu time do coração, chamado Crown Scores. Com esse aplicativo você vai conseguir acompanhar qualquer campeonato que está rolando de futebol no mundo. Você consegue acompanhar 230 competições que rolam no mundo inteiro em 117 países. Um aplicativo incrível, não tem anúncios. Você pode acompanhar o Brasileirão Série A, B, C, D, Copa do Brasil, Libertadores, e o diferencial que pra cada jogo tem um chat lá dentro que você pode interagir com as outras pessoas que estão acompanhando a mesma partida que você. O download dele é gratuito pra iOS e Android. É só clicar no link que tá aqui na descrição, baixar e acompanhar todos os seus times favoritos pelo mundo. Baixe agora Crown Scores. Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games, hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA 17. Isso mesmo molecada, mais FIFA 17 aqui no canal. Como prometido, todas as notícias. Hoje vou falar sobre todas as cartinhas, cartinhas oficiais, o formato delas, tudo bonitinho. Vou mostrar pra vocês agora. Não esqueça de deixar o seu likezinho. É muito importante pra continuar nossa correria em busca de informações pra vocês. E se você é novo, não quer perder mais nada do que está rolando no mundo do FIFA, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se pra ficar por dentro de tudo. Bora lá conhecer as cartinhas. Lembrando que esse é o design oficial. É exatamente o que você vai encontrar no FIFA Ultimate Team do FIFA 17. Essas cartinhas que vocês estão vendo aí na tela agora, são as cartinhas bronze, prata e ouro não raro. Essas cartas que vocês estão vendo agora, são as cartinhas ouro, prata e bronze de jogadores raros. As cartinhas que vocês estão vendo aí agora, são as cartinhas informes, jogadores da semana. E isso mudou demais. Elas eram antes predominantes pretas e agora você consegue identificar claramente quais são as cartinhas informes ouro, cartinhas informe prata e cartinhas informe bronze. Essa cartinha que você está vendo aí azul, não é cartinha tots, nem cartinha tot. Essa cartinha é uma cartinha que nós vamos ganhar caso nós completemos os desafios do Squad Build Challenge. Um novo modo de jogo onde você fica montando squads em busca de recompensas. E provavelmente vamos ter recompensas com essas cartinhas azuis. Outro modo que vai dar cartinhas exclusivas é um novo modo de jogo chamado Foot Champions. Um dos modos que eu vou mais jogar com certeza. É um modo que eu estou muito ansioso para testar. Ele dá essa cartinha também muito diferente, parece até uma cartinha Legend. E ela tem três tipos também. Cartinhas ouro, cartinhas prata e cartinhas bronze. E para finalizar, quero mostrar essa carta toda preta que vocês estão vendo aí na tela agora. Ela se chama One to Watch. Vou explicar para vocês como funciona essa cartinha preta. Ela evolui conforme o jogador for evoluindo. Vamos supor que você tirou essa cartinha no começo do FIFA 17 e ela tem o overall do Cristiano Ronaldo 93. Conforme o Cristiano for repetindo as suas façanhas que ele vem fazendo nos outros Fifas, vai ganhando uma cartinha 94, 95, 96. Se você tem essa cartinha preta do Cristiano Ronaldo, ela vai evoluindo conforme ele for evoluindo no jogo. Isso é muito legal porque você pode tirar um jogador que não vale nada. Se ele evoluir muito durante a temporada, você vai ter uma cartinha muito valiosa. Essas cartinhas pretas vão valer muito no mercado. Se você tirar, segure ela porque esse jogador que está uma bosta agora pode virar um monstro depois e você ganhar uma fortuna. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês devem estar perguntando cadê as cartas Legend. Eu já fiz um vídeo falando sobre o desenho das cartas Legend. É só você dar uma procurada aqui no canal. Eu vou deixando aí todas essas informações. Se vocês querem que eu traga todas as informações de FIFA 17, continue correndo atrás de informações. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se você é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Fui, molecada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!